São 13 horas e 1 minuto, estou aqui no aterrado Centro Administrativo e Político do município de Volta Redonda. E uma coisa que eu observei, que eu acho que as autoridades públicas deveriam pensar nessa situação, é que nós estamos aqui numa via extremamente importante, certo? E estamos em frente a dois prédios públicos de grande relevância, que são a Justiça Eleitoral e a Câmara Municipal. No entanto, nós não temos uma passagem de pedestres, nós temos mais ali à frente, mais ali abaixo, mas é muito distante. Fico imaginando, pra mim, que tenho 37 anos, estou com a minha integridade física ainda em bom estado, pra mim ainda não há nenhum problema, apesar de ser dispendioso nesse calor, de me deslocar até ali embaixo e atravessar numa passagem distante, ou então ter que me arriscar mais ali à frente, num sinal duplo. Vem carro de um lado, mas vem de outro. Pra mim ainda, com a minha condição oftalmológica privilegiada, eu ainda consigo fazer isso. Mas imaginem aqui, pessoas de idade, pessoas idosas, deficientes em geral, como é que essas pessoas que precisam de uma emergência pra ter acesso a esses prédios tão importantes, dois prédios públicos, repito, Câmara Municipal e Justiça Eleitoral, e essas pessoas não possuem uma passagem que tenha um acesso menos dispendioso. E aí, até uma proposta, por que não fazer aqui uma passagem, talvez, subterrânea? Acho que deveria-se observar aí a receita, e se for possível, faça uma passagem subterrânea também, pra não atrapalhar, né, pra que os carros possam transitar melhor. É apenas um pedido pra que nós possamos debater isso. Não só aqui, em frente a dois prédios públicos de alta relevância, mas também em frente a universidades, escolas e outras instâncias públicas tão importantes e relevantes quanto estas que eu citei. Fica aí o meu recado. Um grande abraço e até a próxima com o canal Professor Rico Guimarães. Tchau, tchau!